Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O resto de minha vida O que você vai fazer? Você diz que você quer mais O que eu estou esperando Eu não vou sair de você Você Come, break me down Bury me, bury me Eu estou terminando com você Olha meus olhos Você me está me, me está me Eu não vou sair de você Eu estou me, eu estou me Eu não vou sair de você Mas não parece fade Me seem Eu estou-me, eu estou-me Eu estou-me Eu estou-me, eu estou-me Eu estou-me Fiquei para a diferença Don't abandon! That's the one we're like you! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Come, break me down Marry me, marry me I am finished with you Look in my eyes You're killing me, killing me All I wanted was you Come, break me down Break me down Break me down What if I wanted to break What if I, what if I, what if I Let me move on What if I, 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 what if I